Vem comigo Brasil, aqui é Fado Secados, o baiano nota 10 Nada mais no espinhaço, olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou, olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou, a novinha tá preocupada que o velho não subia Subia rapidinho na mesma hora já caía A novinha tá preocupada que o velho não subia Subia rapidinho na mesma hora já caía E o velho foi tomando, foi tomando informação Agora tomou o remédio, que tá duro igual um prego E o velho não cai mais não Olha o velhinho agora endoidou Luiz Pinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou Luiz Pinhaço do velho melhorou É, e o velhinho tá bom Igual pneus.com Alô meu parceiro Lilian Olha o velhinho agora endoidou Luiz Pinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou Luiz Pinhaço do velho melhorou Ele pega a novinha vai descendo até embaixo Diz que não sente nada mais no espinhaço Ele pega a novinha vai descendo até embaixo Diz que não sente nada mais no espinhaço Olha o velhinho agora endoidou Luiz Pinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou Luiz Pinhaço do velho melhorou A novinha tá preocupada que o velho não subia Subia rapidinho na mesma hora já caia Novinha tá preocupada, o velho não subia Subia rapidinho na mesma hora já caia E o velho foi tomando, foi tomando em palmação Agora tomou um remédio Que tá duro igual um prego E o velho não cai mais não Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou É, e o velhinho melhorou papai É pai dos teclados Ela chorou quando me viu chorando Apaixonado por ela Ela bem sabe que deixei os meus vícios Pra ficar com ela Minhas baladas, futebol, barzinho Eu deixei tudo pra trás E agora ela liga terminando Diz que não me quer mais Me dediquei a ela Pra não ferir nosso amor De tudo eu fui pra ela Amigo, amante e cantor Ela bem sabe que deixei minha vida Dá pra viver no seu mundo E agora ela me trata como se eu fosse o vagabundo Volte meu bem Volte meu bem Se você não voltar pra mim Eu não quero outro alguém Volte meu bem Volte meu bem Vamos viver o nosso amor E ser feliz também Ela bem sabe que deixei minha vida Pra viver no seu mundo E agora ela me trata como se eu fosse o vagabundo Volte meu bem Volte meu bem Se você não voltar pra mim Eu não quero outro alguém Volte meu bem Volte meu bem Vamos viver o nosso amor E ser feliz também Volte meu bem Volte meu bem Você vai sentir na pele agora Todo mal que sempre me causou Você já não está mais com essa bola Está mais por baixo que... Chegou a hora de te dar o troco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver Não quero te ver mais nem um pouco Agora vai e não volte mais aqui Você tem que pagar Você tem que pagar No teclado Nos teclado Reinaldo Nascimento Bora Reinaldo Você vai sentir na pele Você vai sentir na pele agora Eu acho que... Eu acho que... Chegou a hora de te dar o troco Você foi pra mim... Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco Agora vai... Agora vai e não volte mais aqui Você tem que pagar Você tem que pagar... 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 Agora meu patrão tatá Simbora E essa vai pra todos os vaqueiros do meu Brasil Com fardos, teclados, valeu! Eu tô cortando estrada e já peguei o rodanel O vento bate forte, quase tiro meu chapéu Tô indo pra Bahia pra festa de vaquejada Convidei os amigos e também a mulherada Tô indo pra Bahia pra festa de vaquejada Convidei os amigos e também a mulherada E o fazendeiro já mandou matar um boi E enchei a geladeira de cerveja De madrugada quando tudo fica bom A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dali a pouco uma gatinha gruda em mim Vai me beijando e diz que sou seu vaquerinho Eu não sou bobo, também pula em cima dela Dali pra frente eu sou o vaqueiro dela Eu sou seu vaquerinho, eu sou seu vaquerinho Eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Eu sou seu vaquerinho, eu sou seu vaquerinho E essa vai pro vaqueiro Ilha, da pneus.com E essa toca em todos os paredões, inclusive o paredão Nunes Eu tô cortando estrada, já peguei o rosanel O vento bate forte, quase tiro meu chapéu Tô indo pra Bahia pra festa de vaquejada Convidei os amigos e também a mulherada Tô indo pra Bahia pra festa de vaquejada Convidei os amigos e também a mulherada E o fazendeiro já mandou matar um boi E enchei a geladeira de cerveja De madrugada quando tudo fica bom A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dali a pouco uma gatinha gruda em mim Vai me beijando e diz que sou seu vaquerim Eu não sou bobo, também pulo em cima dela Dali pra frente eu sou o vaqueiro dela Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu sou seu vaquerim, eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Alô vaqueirama do meu Brasil! Aí é fulado os teclados! Se concedeu isso, o Moral da Bahia! Alô meu patrão Nascimento, aquele abraço! Garçom, separe uma mesa e traga uma cerveja Eu vou beber e cantar Hoje a minha viola pode quebrar as cordas E eu não vou parar Hoje eu saí de casa De cabeça virada pra beber e cantar Hoje eu caio no mundo Hoje eu caio no mundo Hoje eu topo de tudo Hoje eu não vou voltar Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja aqui na minha mesa Eu vou beber e cantar Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Daqui eu só saio quando clarear Recanto sertanejo Alô vaqueirama do meu Brasil! Alô Zé! Tamo junto! Garçom, separe uma mesa E traga uma cerveja Hoje eu vou beber e cantar Hoje a minha viola pode quebrar as cordas Mas eu não vou parar Hoje eu saí de casa De cabeça virada pra beber e cantar Hoje eu caio no mundo Hoje eu topo de tudo Hoje eu não vou voltar Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja aqui na minha mesa Eu vou beber e cantar Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Daqui eu só saio quando clarear Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja aqui na minha mesa Eu vou beber e cantar Traz cerveja Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Daqui eu só saio quando clarear Traz cervejja Traz cerveja Obrigado.